E lá vamos nós Fala aí senhores, vamos começar uma gameplay um pouco diferente hoje Nenhum sinal do nosso piloto, os alemães devem ter caminhões anti-aéreos na área Tá, vamos lá, vou tentar fazer uma missão hoje um pouco rápida pra vocês Um jogo bem diferente Essas campanhas do Sniper Elite 5 demoram pra caramba Mas vou tentar fazer um, trazer uma gameplay um pouco diferente aqui pra gente hoje Ele tem dois caras, né Pô, mano, vamos ter pegado o outro também, mano Agora ele vai alertar, mano Pô, sacanagem, era pra ter varado os dois Mas já começamos como? Mentira Já era Beleza, pelo menos pegamos os dois Recarrega Agora tem que ter cuidado pra se não tiver lazarenta aqui em cima Agora a gente deu aquela olhadinha Acho que não tem mais ninguém Acho que era só os dois moscando Nossa, tá vindo um tanque ali, irmão Ixi, tá ali num tanque Inimigo Ué, os caras tão me caçando Como, cara? Vamos escolher Inimigo caçando Pô, tão falando que tão me caçando Eu não sei porquê Porque O bagulho foi no silêncio A gente tem que subir ali, ó Vou colocar Minha pistolinha na mão Nunca se saiba, ó Tem uns erruelas ali, ó Rapaz, tem que dar Opa, opa, opa Já vamos dar ali na testa Tiro lindo Vambora Opa Disparo detectado Como, cara? Quem detectou meu disparo, desgrava? Ó, tem um negócio de melhoria aqui Vamos olhar Não é o nosso objetivo Mas a gente já tá aqui Tão falando que alguém me viu Mas como que alguém me viu, cara? Ah, tem uns erruelas ali Ai O Kukurotus Onde tem mais um? Tem um cara lá em cima Não tem mais ninguém, pô Certo Aqui, ó Vamos subir Ixi Ixi, tem cara chegando aí, mano Beleza Liberamos uma bancada nova Beleza Vou subir aqui Vamos ver o que que tá pegando Ó, aqui a gente tem um longo de visão da hora Já vou só pecar aquele vacilão lá, ó Aí que eu tiro Arma bugada Não, não, não Respeita não, tá bem, irmão Eu nem tentei pensar o que que tava acontecendo Ó, tem um vacilão ali, ó Ai Não tem mais É carrega Por enquanto tá de boa Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa dali Ó Que tiro foi esse, irmão? Mais um, vai Toma Nossa No pescoço, papai Tá, vou ter que pegar aquele cara ali agora, ó Toma mais um Vai Não vou ver o que que aconteceu, certo O tanque tá mirando em mim, mas tá de boa por enquanto O tanque ali nós vamos deixar ele pra lá Opa Alguém atirou em mim Aí o fichou por só do tanque Será que não foi não? Foi um zão de ué Que isso, cara Aí o tanque apelou Vambora Desce, 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 desce Nossa, mano Calma, deixa eu me curar Beleza, desce, desce Caramba, desce a escada, porra Tá Vou meter o pé pro meu objetivo, irmão Prova que agora vai vir uma galera pra cá, irmão Eu não sei se eu tenho Bomba pra explodir o tanque Vamos vazar Vamos escolher esse cara Gameplay diferenciada pra vocês hoje Ó, então Opa, o que que é isso? Tem um cara aqui O que aconteceu, irmão? Você não viu nada Aquele cara lá eu tenho que lutear ele Porque esses caras tem coisas boas Geralmente essas casinhas sempre tem documento Alguma coisinha importante Pô, podia ter matado o cara no silêncio, mano Vacilei Certo, vamos lutear ele Tem mais cara pra cá Só que eu não sei se é o tanque Ou se é um soldado Tem que ficar viável com esse tanque, mano Pô, não tem nada aqui, mano Sacanagem Ó, vi um cara passando pra lá, ó Puxa, esses caras ali Vou entrar aqui no segundo andar Só pra mim ver se tem alguma coisa de importante Algum documento Nada Nada nessa casa Vambora Vamos partir com o Opa, tinha um sótão ali, vocês viram, né? Vou vazar, irmão Vem com o nosso objetivo Aqui, ó Os caras geralmente tem coisa boa Chave, alguma coisa Kit médico, tá Já tá valendo Agora, como que eu vou subir ali? Fala pra mim Eu tô aqui, né? A única forma de chegar ali no castelo É por cima, cara Acho que por aqui não vai Não vou ter que peitar o tanque, galera Eu acho que eu não tenho dinamite Esse aqui que me grila nesse jogo O lugarzinho desse aqui não sobe O tanque Eu não posso deixar o tanque me ver, cara Aquele passagem não acelera Aí, ó É agora Tô cheio Tá, tem um vagabundo atirando em mim Ó Tem um cara Em cima do tanque Se eu conseguir acertar ele Cara, quem que tá me vendo? Ah, tô vendo, tô vendo Esse já foi Nossa senhora, o tanque Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Socorro, socorro Nossa Vamos Vamos ligar o Toma Toma mais um Ligaram o alarme Agora deu ruim, galera Acertei o cara Vai, 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 vai Levanta, não dá mais um tiro não Não atira não, não atira não Não atira não Levanta, corre Corre pra cá Nossa, não é coisa que eu desativar o negócio Entra pra dentro Entra pra dentro Entra, 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 entra Morri Rapaz do céu Nasci de novo, rapaziada Recarrega Os caras vão entrar em peso agora Vou de metalhadora Me arregaçaram Peguei Tá Deixa eu ver se eu consigo desativar aquele negócio ali Menos um Vai entrar alguém Carrega Eu preciso de Pô, não precisava de bomba pra destruir o tanque, cara Aqui a gente já veio Deu ruim Ó, vi um cara passando pra cá Pô, esses carinha de capacete Eles são mais difíceis de matar Olha isso, viu É o tanque, é o tanque, é o tanque, é o tanque Aí não, aí é roubado Caraca, borracha Morri, morri Eu não tenho kit de... Ferrou, galera Eu tenho um aqui ainda Recarrega Vou ter que dar o toman no tanque Calma Vou matar esse arrombado aqui Matei Certo Agora eu preciso acertar o tanque, mano O tanque não pode me ver Ó, ó É agora, é agora Nossa, vai, 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 vai Rodei, rodei Morri, 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 morri Não destruiu o tanque ainda não Morri, morri Nossa, agora o pai foi ninja, rapaziada Carreguei Pega aqui o meu rifle Quem tá atirando em mim, mano Só quero saber quem tá atirando em mim Esse demônio aqui, ó Tá atirando em quem, filho Nossa, que trem lindo Calma Muita calma nessa hora Se apavorar aqui é pior O tanque acho que já foi Pior que não, lá, ó Destruiu, mas não destruiu Tá ligado? Vamos fazer o seguinte Acho que dá pra gente subir já O que é isso aqui, mano? Ah, é aqui em cima Não tem o que fazer, mano Aqui agora é na calma Beleza Vamos acelerar daqui, galera Vamos subir pro nosso objetivo principal Aqui está o castelo Isso é onde eu vou encontrar o general Koenig Tem mais um ali Toma essa Toma essa pra você ficar esperto Vai, toma Você vai atirar a manu de Bob Nossa, tem mais um aonde Porra, destrói essa torre Toma ali mais um Beleza, eu tenho aqui naquele negócio ali em cima, na torre Só que agora aqui Tem mais uns ROL aqui, ó Carrega Desligar essa porcaria barulhenta, mano Desliga, porra Quem tá atirando em mim, cara? Você é doido, rapaz Você perdeu o juízo, irmão Desliguei mais um Agora falta só essa porqueira aqui, irmão Aí, acabou o barulho, porra Pronto, agora é só nós Agora não vem reforço mais, não Nossa, rodei Rodei, rodei Nossa, mano, muito roubado Vamos morrer Usa o kit médico, vai, usa Nossa, jogaram, jogaram, jogaram morteiro Morteiro, morteiro Vou morrer Olha isso, irmão Na miúda, vamos de boa Recarreguei Nossa, objetivo Cadê, cadê, cadê? Nossa, que tanto de cara, irmão Rodei Dá o tempo de eu passar correndo Atirei nos caras Agora é só, sobe, 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 sobe Vai morrer Sobe, porra, anda logo, anda logo Entra, 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 entra Tô dentro É isso Importante nosso objetivo Lembrando que essa aqui é uma DLC Ah, que bocassado Cara, aqui dentro, irmão Vamos ver Nosso objetivo é lá em cima Ali, ó Eliminar o general Nosso objetivo é eliminar o general Vamos embora Vou colocar uma armadilha aqui Vou colocar outra armadilha aqui Vou colocar outra armadilha aqui Sniper, sniper, sniper Cadê o coronel, mano? Rodei Não acha subida pra subir pra torre, mano Onde que sobe, cara? É aqui em cima Calma, muito acalmando essa hora, de bob O cara tá aqui em cima Tem que descobrir um jeito de subir Calma Aqui não é Aqui também não é Aqui é só um lugarzinho pra gente atirar Agora Agora vamos ter que ir na miúda E aqui E aqui, e aqui, e aqui, rapaziada Vamos concluir a missão Vamos explodir a porta Sai, 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 sai Espera explodir Recarrega Não tenho munição Calma, o cara tá aqui dentro Ó Bandido, 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 bandido Só entra e sapeca Objetivo concluído Respeito É isso, galera Objetivo concluído Deixa muito like Ou de Bob's 9 É ele 5 Esse jogo é muito difícil Os caras vão entrar agora É pesado aqui, irmão Aqui é um lugarzinho pra mim atirar Aqui dentro não deve ter nada demais Ó Tem um item pra gente pegar aqui Agora tem uma porta pra gente vazar, mano Acabou minha munição Vou pegar essa arma Que essa arma é boa Eu posso usar esse SMG Ó, visão noturna Opa, tem mais uns arruelinho aqui Aonde? Que eu vi Não vai me matar, não Já terminei minha missão Tem mais um aqui Pega a arma, troca Porque eu tô sem munição O negócio é vazar, galera Só preciso meter o pé agora Não vai tirar não de Bob, não Ó, tem um negócio ali, ó Como que eu pego isso aqui? Fodei Volta, volta, volta Vamos ver como esse cara é Vou morrer Calma, muita calma nessa hora Nossa, tem uma galera aqui Não vai acabar a munição, não? Jogaram bomba, vou morrer Corre, Bob Corre, corre, corre Boa, boa, boa Mano, tem que vazar, galera Tem uma corda ali Como que sobe nessa desgrama aqui, mano Aqui, ó Sobe, sobe, sobe Up there, sniper Vamos ver como esse cara é Não tem nenhum kit de cura, mano Ferror, velho É isso, galera Deu bom, mano Pelo menos a gente conseguiu concluir a missão Não sei como é que eu vou sair daqui Mas se você gostou e quer ver mais Descobrir por onde que eu vou Vamos vazar E é isso Tirolesa Valeu, rapaziada Fui Sniper Vamos ver como bom esse cara é